Ah, eu não tenho Robux o suficiente pra terminar de customizar meu avatar. Só usa sua mesada e compra mais. Eu já gastei tudo. Tem que ter outro jeito. Aham. O que você tá fazendo? Essa é a carteira da mãe. Saca só isso. Você não pode usar o cartão da mãe escondido. Se ela souber, você vai ter um baita de um problema. Sabe quantas compras ela faz? Ela vai acabar nem notando. A mãe sempre diz que o que acontece no escuro, um dia vai ser iluminado. Cara, deixa de ser tão certinho. Alguém viu o meu... Ah, tá aqui. Pera, é... Eu acho que você devia conferir se tá tudo aí dentro, mãe. Sabe, só pra ter certeza que não tá esquecendo nada. Ah, ok, tá bom, eu... Ah, o meu cliente deve ter chegado mais cedo. Alô? Ela já está aí? Ok, ah, eu já vou. Ok, ah, eu tenho que ir e eu vejo vocês depois. Pera, mãe, é melhor... Querto! O que ele ia dizer é que é melhor você... Deixa a gente na loja? Mas você já gastou a sua mesada toda esse mês. A gente só vai dar uma olhada, sabe? Olhar as vitrines. Por favor, leva a gente. É no caminho mesmo. Tá bom, a gente tem que ir agora porque eu tô sem tempo. É, valeu, mãe. Olha, eu queria isso desde que saiu. Você sabe que isso custa quase 300 pilas, né? E daí? Não sou eu que vou pagar mesmo? Você não pode usar isso, isso é coisa errada. Ah, cara, lá vai você de novo. George, eu tô falando sério, bota isso no bolso. Oi, garotos, posso ajudar vocês? É, pode sim. Você tem o PS5? Ah, poxa, esse tá em falta. Droga, eu queria um pro meu aniversário. Ah, eu acho que vou ter que comprar esse então. Tá bem, eu vou levar lá pra frente pra você. Quando quiser... Legal. Olha, vamos fazer assim. Você pode escolher o que você quiser nessa loja. E eu compro pra você. Não, eu não quero ter nada a ver com isso. Eu vou te esperar lá fora. Sammy. Qual é? Tanto faz. Tá legal. A gente ainda tem 15 minutos até a mamãe chegar. Que tal a gente ir na outra loja? Ah, pra você comprar mais coisa com cartão roubado, sem chance. Ai, nossa, que dramático. Como você pensa em explicar isso? A mãe veio perguntar como você pagou por tudo. Você acha mesmo que eu sou idiota, não acha? A mamãe nunca vai saber o que eu comprei. E aí, molecada? Vocês gostam de jogos? Eu tô vendendo um PS5 novinho. Valeu, a gente não tá interessado. Fala por você. Quanto custa? O preço dele custa 500 pratas, mas... Eu deixo por 250. O quê? É sério? Tá quase de graça. Pode crer. Ah, eu tô sem nenhuma grana, mas... Você aceita cartão de crédito? Charlotte, você não pode usar. Para, você tá me envergonhando. Nossa, eu não aceito cartão, não é nem dele. Ele não é o... Fica quieto. Foi mal. É o meu irmão mais novo. Ele quis dizer que é o cartão da nossa mãe. Tem problema? Por mim, tudo bem. Se der certo, beleza. Ótimo. Tá aqui. Perfeito. Eu tenho uma maquininha no meu carro. Eu já volto. Não dá pra acreditar em você. Você vai deixar ele com o PS5 e com o cartão da mãe? E se ele for embora? Ele não vai fazer isso. Não é verdade? Não. Eu nunca faria isso. Aqui, vamos fazer assim. Você pode ficar com isso até eu voltar. Valeu. Tá vendo? Como você sabe que o videogame tá aí dentro? Isso tudo pode ser um golpe. Você vai estragar tudo? Isso não é golpe. Olha só como isso é pesado. Por que tá fazendo esse barulho? Eu não sei. Pedras? Como assim? Só tem pedras aqui? Aí, aí, você. Volta aqui. Ei, devolve o meu cartão. Ele tá fugindo. Não. Que cara falso. Você não foi melhor que ele. Eu falei pra você não roubar o cartão da mãe. O que você vai fazer agora? Eu não sei. Mas eu vou pensar em alguma coisa. Tá na hora de contar pra ela. O quê? Não. Ela vai me matar se ela souber que eu roubei o cartão dela. E daí, ele vai ficar usando o cartão da mãe. Se você não conta, ela não vai saber que tem que cancelar. Para de falar um minuto, ok? Eu preciso pensar em uma mentira boa. Ah, mentira? Foi o que te colocou aqui pra começar. É hora de você falar pra... Mãe. Mas e a caixa do Play 5? Quem liga? Eram só pedras. Como foi na loja? O George tem uma coisinha pra te contar. Não é, George? Ah, é? O que foi? Eu estava pensando se a gente podia comer espaguete no jantar. É uma ótima ideia. Prontinho. Valeu, mãe. Então, George, eu queria te perguntar uma coisa. Ultimamente, você está agindo de um jeito engraçado. Engraçado? Como assim? Como se estivesse escondendo alguma coisa. Por isso, você não deixou o seu irmão falar hoje mais cedo. Ah, e o que eu estaria escondendo? Acha mesmo que eu não ia descobrir? Tá bem óbvio que você tirou um zero na prova de matemática. Não ia mesmo contar pra mim? A prova de matemática. É claro que eu ia te contar, mãe. Na verdade, eu ia mesmo te contar agora, sabe? Oh, a empresa do cartão de crédito está me ligando. Que estranho. Eu ligo de volta depois do jantar. É uma ótima ideia. Não vai querer que a comida esfrie. Pera. Eu acho que é melhor você atender. É, mãe, pode ser importante. Tem razão. Alô? Se eu estou com meu cartão? Acredito que sim, deixa eu conferir. Ah, minha nossa, não está na minha carteira. Alguém de vocês viu meu cartão? Ah, não, eu não vi. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas o meu cartão sumiu. Tem alguma cobrança suspeita? O quê? Ah, um Rolex de 7 mil dólares. Uma Gucci de 3.800? Nenhum de vocês sabe disso? Conta, George. Não. Um óculos? Não, eu não comprei isso. 99 dólares em Roblox? Espera. Não é um jogo que você joga? Não. Não é não. Bom, quer dizer, às vezes. Mas não fui eu, não. Bom, George, tem certeza que não quer me contar nada? Essa é a sua última chance. Tá legal? Tudo bem. Me desculpa, eu não reconheço nenhuma dessas compras. Se eu gostaria de abrir uma queixa contra a pessoa que roubou meu cartão e mandá-lo pra cadeia? Bom, na verdade, eu gostaria que... Fui eu! Me desculpa. Eu usei o seu cartão pra comprar Robux e... Depois... Depois eu comprei um óculos. Aqui. Aqui. A gente... Ainda pode devolver. E? Onde está o Rolex e a Gucci? Todas as outras coisas não fui eu, eu juro. Tinha um cara, ele tentou me vender no PS5. Eu dei o cartão pra ele, quer dizer, o seu cartão, e depois ele desapareceu. Tá legal. Eu vou te perguntar de novo, me dá tudo agora, ou eu digo pra ele que quero prestar queixa? Não, por favor, acredita em mim, mãe. Eu imploro. Eu não quero ser preso. Bom, você tem sorte. Foi por pouco. Se... fosse a empresa de cartão de crédito no telefone. O quê? Você não estava? Não. Liguei pra mim mesma do celular do trabalho. Mas... Eu não entendi. Se a empresa do cartão não te ligou... Como você sabia... Que você roubou o meu cartão? Eu sabia, assim que aconteceu. Sabe, eu recebo notificações no meu celular cada vez que uma compra é feita. Em três segundos eu já sabia o que você estava fazendo. Aliás... É melhor não deixar a confirmação de compra na tela mostrando que você usou o meu cartão de crédito. Ah, é... Me desculpa de novo por isso. Tem mais alguma coisa que você queira falar pra mãe? Sabe, tipo... O que aconteceu com o cartão? É, tem sim. Mãe... Você precisa mesmo ligar pra empresa de cartão de crédito. Porque eu não estava mentindo sobre o cara de quem eu falei antes. Ele me vendeu uma caixa cheia de pedras e depois fugiu com o cartão. Tentamos impedir ele, mas ele conseguiu fugir. Ah, e esse cara? Ele se parecia... Com ele? É... Exatamente. Espera. O que você está fazendo aqui? Mãe, chama a polícia. Chama logo. Eu chamaria. Mas esse cara... Na verdade é o meu assistente, Joey. É sério? Uhum. Eu pedi pra ele te vender o videogame falso. Olá. Aham. Toma seu cartão de crédito. Ah, obrigada. Depois a gente se fala. Eu estou tão confuso. Então você arrumou pra mim de propósito uma pegadinha? Mas por que você faria isso? Pra te ensinar uma lição. Eu pensei que mesmo que fosse errado você usar o meu cartão, se tivesse sido honesto comigo, eu iria te dar o PS5 de aniversário. Fala sério. Vai me dar o PS5? É. Eu ia... dar ele pra você. Mas como você mentiu e o Semi foi sincero. É ele que vai ganhar. Nossa. Muito obrigado, mãe. Mas isso não é justo. Eu queria isso. Nossa. Pelo menos eu vou poder jogar esse. Ah, não. Você vai devolver esse. Mas então, o que eu vou ganhar de aniversário? Eu não sei. Que tal não ligar pra polícia e contar o que você fez? Espero que isso te ensine. Que o que acontece na escuridão... Eu sei, eu sei. Acaba voltando pra luz. Uhum. Ok, bom. Pelo menos consegui recuperar o dinheiro do óculos. Me desculpa de novo, mãe. Mas ainda bem que tudo deu certo. Ah, mãe. Eu tava pensando. Já que hoje é dia primeiro, será que já dá pra eu ganhar minha mesada? Porque eu queria comprar um tênis. Prontinho. Mas, é... Eu não tenho como trocar. Tá tudo bem. Você tem se comportado tão bem que você merece. Ah, nossa. Valeu, mãe. Ei, e a minha mesada? Prontinho. E isso inclui o seu dinheiro de aniversário. É. Eu acho que eu vou comprar... Por que você fez isso? Acha mesmo que eu esqueci daquele Roblox? Isso é você me pagando de volta. Não. Por favor, me devolve. Pra você, Sammy. Por que não comprar uma roupa nova? Isso é sério? Esse é o melhor dia da minha vida. Ah, vamos começar naquela loja ali. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Vamos jogar. Espera, não vamos chamar o Ali? Ele não vai. Ele tá sempre no videogame. Aê, nerd. Vem com a gente. Nossa. Vamos jogar um esporte de verdade. Me esquece, Brandon. Fala sério. Ei, ei, ei. Me devolve. Eu vou perder. Não. Você nunca vai fazer nada da sua vida se você ficar sentado aqui o dia todo. Isso não é verdade. Meu youtuber favorito, o FaZe Tapete, ele ganha bastante jogando. Ele tem seu próprio time de esportes, o Clã FaZe. Meu sonho é fazer parte do time dele. Deixa eu ver se eu entendi. O seu youtuber favorito é o Tapete? Um tapete. Olha, se você quer ser um gamer, você tem que fazer vídeos. Você tem uma câmera bem na sua fuça. Alguma vez você tentou ligar ela? Ah, não. Eu fico nervoso. Mas um dia eu vou ligar. Ah, tá. Você nunca vai fazer isso. Você tem que ter personalidade. E deixa eu te contar um negócio. Você não tem. Você é um tímido idiota. E nunca vai ser bem sucedido. Eu vou ser bem sucedido. Você vai ver. Eu vou ver? Quando eu assinar com o meu primeiro patrocinador de futebol, eu vou parar num Porsche. Enquanto você vai estar no ponto de ônibus, que nem uma idiota. Eu falei que ele não ia colar. Onde vocês querem comer? Ali tem três lugares. Olha quem tá aqui. Você tá almoçando sozinho? Bem, é... Eu não tenho amigos. Isso é porque você não para de olhar pra tela, falou? Me dá isso. Ei, para de pegar minhas coisas. Você não tem vergonha de sentar sozinho? É que eu sou... Tímido, tá bom? Ele é tímido. Eu fico nervoso pra falar com as pessoas. E você quer ser um youtuber? Fala sério, mano. Quantos seguidores será que ele tem? Essa é uma excelente pergunta. Vamos descobrir. Você tem sete seguidores no Instagram? E você quer ser um youtuber? Você quer ver o meu? Vai ver o meu agora. Olha, eu tenho quase mil. Isso é mais do que... Cem vezes do que você tem. Bom pra você, Brandon. Agora pode me devolver o meu tablet? Beleza. Eu devolvo. Opa! Se você quiser, vai ter que pegar. No lixo. Por que você fez isso? Você devia parar de jogar isso. Agora faça. Eu não quero que ninguém pense que a gente é amigo. Eu tô te falando. Não, pode crer. Olha lá. Se liga na Marie. Caramba! Pede pra ela namorar com você. É, cara. Cai dentro. Quer saber? Observe. Cuidado! Desculpa, eu não te vi. Você já desligou essa parada? Sim. No banho ou quando eu me visto? Eu não acredito que eu fiquei preso com o maior idiota do mundo como meu irmão. Se liga ali. É a Marie. É a mais gata da escola. Eu vou chamar ela pra dar um rolê. Ok. E daí? Você não quer ter uma namorada? Ninguém vai querer namorar um idiota que fica jogando videogame o dia todo. Não é verdade. O Face Tapete tem namorado. Não fala daquele youtuber de novo. Nossa, Ali, vê se cai na real. Você nunca vai ser como ele. Mesmo que seja um bom gamer, você nunca vai ter personalidade pro YouTube. Você é tímido demais. Mas... Só desiste logo. Você nunca vai ter sucesso. Você nunca vai ter seguidores. E você nunca vai ter uma namorada. Você sempre vai ser um perdedor tímido. Agora olha. Eu vou falar com a minha mina. Por que você não tenta aprender? E aí, Marie? Eu falei que já já vou ter um Porsche? Ah, não. Você não contou. É isso aí. Eu adorei. É, foi super legal. Eu também achei. O Ben não tem razão. Eu nunca vou ter sucesso. Sou muito tímido pra ser como o Face Tapete. E eu nunca devia ter comprado essa porcaria. Sai logo. Aí, tá tudo bem? Meus óculos. Esse dia não pode piorar. Pô, eu sinto muito. Mas você tá tendo um dia ruim, é? Meu irmão. Acha que eu sou um perdedor porque... Caramba! Face Tapete. E aí, cara? Você tava falando que seu irmão pensa o quê? Ainda não acredito que eu vou ser. Você é tipo o cara mais legal de todos. Valeu. Cara, foi mal. Eu vou me acalmar. Meu irmão. Ele diz que eu sou um perdedor. Porque eu sou tímido. E eu nunca vou ser um youtuber. Ele deve estar certo. Eu vou ouvir ele. Olha, pra ser sincero, isso não é verdade, não. Sabe como eu sei disso? Como? É porque eu também sou tímido. E isso não impediu você de me achar legal, não é? O quê? Você é tímido? Não, não deve ser verdade. É, pra falar a verdade, os melhores youtubers são. Pensa nisso como um superpoder. Isso não te faz um perdedor. Te faz maneiro. Uau. Adorei isso. Então será que eu consigo ser youtuber? Eu não acho que você pode. Eu sei que você pode. E quem sabe até um dia faça parte do clã FaZe. Caramba. Esse é o meu sonho. Obrigado, FaZe Tapete. Eu nunca vou esquecer isso. Tá certo, mano. Boa sorte, hein? Depois de conhecer o seu ídolo, Ali consegue a inspiração que precisava pra finalmente começar a transmitir os seus gameplays. Chegando em casa, ele fica encarando a câmera por um tempo, criando coragem pra finalmente ligá-la. E então, Ali começa a transmitir pela primeira vez. No começo, ele fica muito tímido e tem poucas visualizações. Pensa até em desistir. Mas então, ele lembra do conselho do seu grande ídolo e decide continuar. Conforme o tempo passa, Ali fica cada vez mais confortável diante da câmera. Mais gente começa a conhecê-lo e as visualizações continuam subindo. E com o tempo, ele começa a ficar muito popular. Ali fica tão popular que acaba sendo notado por ninguém menos do que o clã Fence. Eles oferecem um contrato pra que ele faça parte do time deles. Ali não poderia estar mais feliz. E num certo dia depois da escola, ele acaba encontrando com o seu irmão. Vamos com o carro do seu pai pro shopping. Não, ele ainda está bravo pela última vez que fizemos isso. Ué, eu pensei que você ia comprar um carro com a grana do patrocínio. Eles quase não me pagaram nada. Acho que vamos ter que pegar o busão. Nossa! Olha que Porsche maneiro! Nossa! Ih, peraí, não é o... Ali? Não pode ser. Ah, não. Esse carro aí é de quem? Oh, e aí, galera? Eu peguei hoje de manhã. Gostaram? Eu não estou entendendo. Como? Eu fiz um grande contrato com a clã Faze. Eles me deram 100 mil de ajentamento. O quê? Ah, e fiz um grande negócio com a G-Phil. Agora que eu tenho um milhão de seguidores. O quê? Não, você está brincando. Você tem um milhão de seguidores? Caramba, isso é mais de 10 vezes o tanto que você tem. Nossa, que brilhante. Aí, na real, você não pode levar a gente no shopping pra gente não ter que pegar o busão. Ah, eu levaria, mas eu tenho um encontro. Oi, amor. Está pronto? Claro. Vamos. Não estou entendendo. Você é tão tímido. Como você conseguiu ser um youtuber? Bem, aprendi que... Ser tímido é um superpoder. Se não se importam, eu tenho um encontro. Prestou atenção? Uau. Eu acho que ser tímido não faz de você um perdedor. Isso te deixa maneiro. Não importa. Vamos logo pra não perder o busão. O que eu falei sobre entrar no meu quarto? Foi mal. O que está fazendo? O que você acha? Eu estou me arrumando. A Ad está vindo. Uh, ela é a sua namorada? Ainda não. Mas estou tentando. É a primeira vez que ela vem, então, por favor, não seja chato. Como assim? Eu não sou chato. Aham. Uh. Ei, larga isso, Jackson. Eu posso passar? Não, para. Larga isso. O que você está fazendo? Estou passando em você. Não pode passar direto. Você joga no ar e anda até ele. Agora o cheiro ficou forte. Te desculpa. Ah, e agora ela chegou. Ótimo. Não dá tempo pra se trocar ou tomar banho. Valeu mesmo, Jackson. E aí, tudo bem? Vai lá. Que cheiro é esse? Ah, é... Desculpa por isso. É a minha colônia. O bobão ali jogou um monte em mim. Você odiou, né? Não. Eu gostei bastante. É bem cheiroso. Obrigado. Eu sou a Adi. Ah, eu sei. O Miles fala de você. Ele disse que quer ser seu namorado. Jackson! Desculpa. Não tem por que se desculpar. Eu até que achei isso uma graça. Então, o que vamos fazer? A gente não vai fazer nada. Vai ser só eu e a Adi. Então, por favor, só fica longe. Tá tudo bem. Eu não ligo dele ficar com a gente. Sério? Ah, tá. Ele tá me irritando o dia todo. Já chega de tortura. Ei, vai pro teu quarto. Mas eu... Vai, agora. Tá, até. Foi um prazer, Jackson. O prazer é meu. Então, quer ver meu quarto? Claro. Ah, uau. Pois é. Até que sou importante, né? E modesto. Eu não sabia que jogava. Eu jogava tênis com o meu irmão. É o meu esporte preferido. Ah, sério? Bom, quem sabe um dia eu te ensino algo. Você tinha que ter visto a final desse aqui. O jogo foi pra três sets e eu ganhei de oito a seis no tiebreak. Nunca vou esquecer esse dia. Uau. Isso é incrível. Ai, que fofinho. O seu irmãozinho te admira bastante. É. Só queria que ele não fosse tão chato. Chato como? Você tá de sacanagem. Jackson. Meu Deus. Tá tudo bem. Deixa ele. Ei, Jackson, abaixa a música. Jackson. Ei, Jackson, abaixa essa música. Jackson, você pode abaixar a música? Viu? Pronto. Desculpa por isso. Vamos pro meu quarto. Então, do que a gente tava falando mesmo? Eu acho que era do tênis. Ah, é. Então, como você joga? Você é mais saque e voleio ou mais linha de base? Tinha que ver o meu saque. Eu duvido que consiga devolver. Beleza. Deixa eu ver a postura. Ok. Tá bem boa. Mas se mexer os quadris assim... Parados! O que você tá fazendo? Sai daqui! Parado, senão eu atiro. Nem pensem em atirar isso aí. Eu juro que... Ei! Meu troféu! Me desculpa, foi um acidente. Você tá morto. Não, eu pedi desculpas. Não, eu não... Tá tudo bem, Miles. Dá pra consertar. Não, ele foi longe demais. Para, tá tudo bem. Não fica bravo com ele. Ele é seu irmãozinho. Isso acontece. É, pois é. É um irmãozinho que eu não queria ter. Por que você diria isso? Ele não falou sério. Ele só tá bravo. Falei sim. Ele só enche o saco. Sabe quão mais fácil minha vida seria sem você? Você podia desaparecer. Igual o pai fez. Eu não acredito nisso. Jackson, espera. Desculpa pelo que o maior te disse. Ele não falou sério. Era assim. Ele fala isso toda hora. As pessoas fazem isso quando estão bravas. Não quer dizer que é verdade. Eu não sei mais o que fazer. Minha mãe só trabalha. Meu irmão não me quer perto. E meu pai sumiu. Eu tô sozinho. Tudo bem se eu perguntar o que aconteceu com seu pai? Ele sumiu quando eu nasci. Minha mãe chegou do hospital e ele já tinha ido. Ele nem quis me conhecer. Ai, meu Deus. Eu sinto muito. Foi isso que o Maioz quis dizer quando ele... Eu não gosto de falar disso. Eu só vou pro meu quarto. Não acredito que você tratou ele assim. Ele entrou no meu quarto, estragou todo o nosso clima e quebrou meu troféu. Se o seu irmão fizesse algo assim, você reagiria igualzinho. Tem razão. Eu tratava o meu irmão desse jeito. Mas no verão passado, tudo mudou. Olha só. Igual a você. Eu ficava muito irritada com o meu irmão. Ele sempre vinha no meu quarto e não me deixava em paz. Tudo o que ele fazia me irritava muito. Eu estava sempre gritando com ele. E às vezes eu falava coisas bem cruéis. Quando eu descobri que ele passaria algumas semanas em um acampamento de tênis. Eu fiquei muito feliz. Ele me irritava tanto que eu nem fiz questão de dar tchau quando ele foi embora. Mas eu mal sabia o que ia acontecer. A minha mãe recebeu uma ligação. Era do hospital. Eles disseram que o meu pai e o meu irmão sofreram um acidente feio. E a gente não acreditava. Corremos para o hospital o mais rápido possível. Quando chegamos no quarto, o meu irmãozinho estava em péssimas condições. E o meu pai... Ele... Ele não sobreviveu. Ele morreu no impacto. Ou seja... Eu precisei quase perder o meu irmão para me importar com ele. Sinto muito por tudo, Ed. Com o seu pai... Eu não fazia ideia. Agora você sabe por que foi difícil ver como você agiu. Eu sei que às vezes parece que você quer que ele suma. Mas se isso acontecer... Você vai se arrepender. Verdade. Eu acho que eu vou lá falar com ele. Eu sinto muito por ter quebrado o seu troféu. Na verdade, eu que tenho que te pedir desculpa. Eu não devia ter te falado aquelas coisas. Eu não falei sério. Eu prometo que eu vou ser mais legal com você. Sério? Aham. Na verdade... Você sabe o que o teu irmão está fazendo agora? Provavelmente nada. Ele não sai de casa nos sábados. E que tal buscar ele para a gente jogar em dupla? Eu e o Jackson contra vocês dois. Acho que vai ser legal. Tá dentro? Mas é claro. Vamos lá. Então vamos. Vem, Miles. A gente pode pegar umas ferramentas e consertar o seu troféu depois. É, vamos ver o que dá para fazer. O Jackson quebrou ele de jeito. É, desculpa mesmo. Foi sem querer. Para essa brincadeira, eu vou usar o alicate para esvaziar o pneu da Lexi. Ela vai ficar tão brava quando se atrasar para o trabalho. Cara, ele é louco. Por que você está estudando? Ué, porque nossa prova é daqui a uma hora. O quê? A prova é hoje? É. Ai, caramba. Eu esqueci, cara. Droga! Se eu reprovar mais uma vez, a mãe vai me matar. Ai, como você conseguiu esquecer? Eu não. Não quero um sermão agora, tá? E agora? Como é que eu vou sair dessa? Já sei! O que você está fazendo? Eu vou molhar essa toalha na água quente, botar na testa para a mãe achar que eu estou com febre. Se esqueceu do que aconteceu com o Mike quando ele tentou fazer isso, não vai funcionar. Tá, então, me ajuda a pensar em outra coisa. Meninos, vamos embora. Ah, não. O que você está fazendo? São as chaves da mãe. Tá tudo bem? Tá. Por quê? Conheço esse olhar e geralmente significa que está tramando alguma coisa. Ah, não. Por que você acha isso? De qualquer forma, é melhor a gente ir. Eu não quero me atrasar para a escola. Você não vai querer perder a prova do Sr. Peterson. Vocês viram as minhas chaves? Elas estavam bem aqui. Eu não vi. E você, por acaso, viu? Talvez elas estão... Lá em cima! Eu acabei de lembrar. Eu acho que eu vi elas lá em cima. Sério? É. Ok. Volto já. Ah! Tem obra acontecendo na casa. Não toquem em nada disso. Tá. Nada passa pelo radar da mamãe. Ela vai te pegar. Dessa vez, não. A mãe nunca vai encontrar a chave... no lixo. Jay, não faz isso! Ah, mas eu fiz. E é melhor você não falar nada. Se não... Toda vez que você tenta fugir da escola... nunca dá certo. Você só se mete em mais problemas. Eu não tô tentando fugir da escola, seu metido. Eu só tenho que enrolar a mãe até a aula acabar às nove e meia. Se ela não encontrar as chaves, ela vai pedir um Uber. Ela não vai deixar você perder essa prova. Ela não vai sem o celular dela. Então ela vai usar o tablet. Me dá! Você tá achando mesmo que ela não vai se perguntar por que as chaves, o celular e o tablet estão perdidos ao mesmo tempo? Ai, você tá certo. Eu preciso de uma ideia melhor. Alicate! Vai fazer o que com isso? Não se mete! J? Jay, Jay, você está aqui fora? Jay, está me ouvindo, Jay? Onde você está, hein? Oi, você pode adiar as minhas reuniões? Tá bom, obrigada. Está sendo uma daquelas manhãs, sabe como que é, né? Tá bom. Jay! Mãe! Oi! A gente estava procurando você direto. Onde você estava, hein? Eu estava... Procurando as chaves, perto do carro, porque elas podem ter caído quando você voltou do trabalho. Então, como eu teria entrado na casa? Oh, yeah! Eu devia ter pensado nisso. Então, a gente vai entrar e procurar mais? Não, eu tenho uma cópia. Vamos! Tá, beleza. Vocês vão se atrasar de novo. Eu espero que não estejam atrasados para a prova. É, uma droga. Tanto tempo estudando. O que é isso? Ah, eu acho que seu pneu está vazio. Ai, meu Deus. O que é que está acontecendo hoje, hein? Eu acho que a gente tem que parar o carro, mãe. Hum, sabia? Estamos a poucos quarteirões de distância. Eu conheço um atalho. Eu acho que a gente pode conseguir. Tem certeza? Isso pode ser perigoso. É, é claro. Estes pneus são run flat. Eles fazem mais 25 milhas antes... Ah! O que foi isso? Eu acho que seu pneu estourou. Ai, meu Deus. Não dá pra ver que o carro quebrou? Ai, Deus do céu. Essas pessoas... Vocês ficam no carro e eu vou ver o que está acontecendo, tá? Tem certeza que não precisa de ajuda? Não, querido. Eu tenho certeza. Agora fiquem aqui, tá? É, mãe. Que grande ideia. Ai, meu Deus. O que está acontecendo? Meu pneu furou. Ai, caramba. Eu vou me atrasar pro trabalho. Você tem um step? Eu tenho um troço redondo ali, mas eu não sei como trocar o pneu. Você sabe, por acaso? Não. Mas eu acho que alguém aqui deve saber. Por que tem tanto trânsito por aqui? Ah, você não viu? Teve um acidente na autoestrada. Está todo mundo vindo por aqui. Ah, não. Bom, acho que eu vou pedir ajuda pra alguém. A aula já começou. Eu não acredito que foi você que fez isso. Era por isso que você estava lá fora? Ah, do que você está falando? Eu estava procurando as chaves. Uhum. Então, pra que usou o alicate? Não é problema seu. Isso não vai mudar nada. A gente ainda vai chegar na escola antes da aula acabar. Trocar um pneu é rápido. Está tudo bem. Agora, tudo que eu preciso fazer é falar pro Sr. Patterson que não dá tempo pra terminar o teste. E ele não vai ter escolha. Ele vai ter que adiar. E a melhor parte de tudo é que a mãe não faz ideia de nada disso. Eu sou um gênio. Eu estou com mau pressentimento. O que a mamãe sempre diz? O que acontece no escuro? Sempre vem à tona. Mas não dessa vez. Maravilha. Deve funcionar. Muito obrigada. Isso foi tão vergonhoso. Sim, não se preocupe. Ainda bem que tinha um mecânico aqui. Nem brinca. Então foi um prego? Não, não vi nenhum prego. É meio estranho. São pneus de run flat e não deveriam desvaziar assim. Eu também pensei. Bom, eu notei que a tampinha estava faltando. Você acha que teve algo a ver com isso? Não, a tampinha fica lá pra proteger a válvula de poeira, detritos, esse tipo de coisa. Alguém tinha que deixar o ar sair de propósito, tipo com uma chave de fenda ou um alicate. Hum. Entendi. Vamos, senhora. Eu não tenho o dia todo. Sim, senhor. É melhor eu ir. Muito obrigada. Tchau. Bom... Enfim, chegamos. Desculpa por estarmos atrasados. Eu vou ligar pra escola e avisá-los que a culpa foi minha. Tá tudo bem. Mesmo que seja uma droga, isso acontece. Mas tá todo mundo bem. Isso que importa. Uhum. Então você não tem ideia de como meu pneu furou, né? Ah, não. Nenhuma ideia. Teve um vazamento de ar ou um prego furou? Não, não tinha prego. O mecânico disse que o único jeito disso ter acontecido é se alguém fez de propósito. Como com uma chave de fenda ou alicate ou algo assim. Ah, o quê? Isso não foi sentido. Quem poderia fazer isso? De qualquer forma, é melhor a gente ir. A gente não quer se atrasar mais ainda. Uhum. Tem razão. Tenha um bom dia, garotos. Tchau. Ei, peraí. Por que sua mão tá suja de graxa? Ah, eu tava procurando as chaves embaixo do carro. Lembra? Hum. Eu só acho estranho que você era o único perto do carro e alguns minutos depois o meu pneu misteriosamente esvaziou. Tem certeza que não teve nada a ver com isso? Aham. Por que eu esvaziaria essa opinião de propósito? Isso não faz sentido. Eu não sei. Pra escapar de uma prova? Eu não quero escapar. Eu já te falei. Eu estudei dessa vez. Na verdade, eu tô triste por ter perdido. E é só isso. Eu tenho que ir. Tá. Tchau. Oh, Jay. Senhor Patterson, o que tá fazendo aqui? Você não devia estar na aula? Ah, você não acreditaria. Estava um engarrafamento terrível na rodovia essa manhã. Eu tô chegando agora. A culpa é toda minha. Me desculpa por isso. Era o meu carro que tava quebrado. Bom, graças a Deus você tá bem. É. Mas eu ainda me sinto mal por fazer todo mundo se atrasar. Até o Jay tava dizendo que tava triste por perder o seu teste. É, uma pena. Eu também passei a noite estudando. O quê? A semana que vem tá aí. Ah, não se preocupe. Com o engarrafamento, todo mundo se atrasou. Então nós mudamos o nosso horário um pouco. O quê? Ainda vamos fazer a prova. O quê? A gente vai... Sim. Bom, é uma coisa boa que você estudou daquele jeito, não é? Boa sorte. Valeu. Valeu, mãe. O que é isso? Talvez você queira deixar isso aqui. Um alicate? Jay! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.